e aqui nós temos a chave liga desliga se achar geral você vai ligar o equipamento ele vem com voltagem única ou 110 ou 220 perfeito não é bivolt ou 110 ou 220 e aqui nós temos as quatro saídas tá com um sistema de segurança que você pode rosquear ele aqui se você quiser tá certo e os quatro as quatro saídas para os injetores tá certo acompanha aqui e aqui nós vamos passar agora para o outro lado vamos verificar o outro lado como é que tá então aqui nessa nessa lateral então nós temos aqui essa válvula de segurança que é onde você se por acaso você colocar algum bico que tiver algum problema de estar totalmente entupido ou está queimado alguma coisa e a pressão da máquina subir muito para você descarregar a máquina você vem aqui abre a válvula e a pressão cai a zero tá certo dá totalmente o retorno para o reservatório e aqui é o suporte para você fazer a retrolavagem e assim você consegue verificar se tem algum tipo de sujeira ou não tá ok então é para isso aqui que serve então válvula de segurança e retrolavagem aqui nós temos a mangueira de alta pressão e aqui nessa mangueira nós temos uma válvula de segurança onde tem essa esfera aqui tá ok então essa esferinha aqui é uma trava de segurança pra você soltar isso aqui você tem que encaixar tá vendo tem esse vão aqui aí você vem aqui e puxa e aí sai e é anti-gotejamento tá ok então evita se pingar pinga muito pouquinho tá ok e na hora de você encaixar é a mesma coisa você segura e faz o teste e faz o teste e aí você travou vira pra você evitar de dar algum risco de vazamento posterior tá vendo quando você aumenta a pressão perfeito aqui você pra você soltar de novo aqui ó soltou tirou perfeito pra encaixar segura aperta e trava bom aqui nós temos a chave geral que está ali do lado já mostramos aqui nós temos aqui essa chave aqui é pra você ligar a alta pressão a pressurização do sistema de alta pressão tá então aqui você aciona essa chave e essa chave aqui só funciona quando você selecionar qual tipo de bico que você vai usar então vamos começar pela explicação básica MPFI que é a injeção antiga que é de baixa pressão aí você vai colocar a chave pra baixo certo e aí vai funcionar esse lado aqui da máquina da máquina GDI 400 aí você vai ligar que zera a pressão e vem aqui e liga tá certo então aqui vai funcionar a baixa pressão se você colocar aí já desligou lá se você colocar aqui a GDI que é alta pressão só vai funcionar esse lado do outro lado você pode fazer o que você quiser que não vai funcionar tá certo então voltando MPFI aí você liga a chave aqui e você aumenta a pressão a mangueira de pressão de baixa pressão enfim falei duas vezes a mesma coisa mas tá bom então a mangueira você vai usar outra mangueira que é essa mangueira aqui tá aqui no fundo tá presa e você vai colocar tem um outro reio que a gente já vem preparado logicamente pra máquina então você vai colocar a baixa pressão no outro reio que vem esse reio que tá aqui é pra alta pressão tá o de baixa pressão é outro tá certo logicamente tudo é mandado junto tanto de baixa pressão como de alta todos os adaptadores que existem no mercado nacional são enviados juntamente com a máquina GDI 400 tá e se eventualmente for sendo necessário a confecção de mais algum é só o pessoal entrar em contato com a gente que a gente logicamente vai desenvolver ou adaptar seja lá como for para que funcione na maneira adequada a máquina tá ok então vamos lá então baixa pressão MPFI e aqui você aciona que eu vou desligar então a bomba de baixa pressão então agora nós vamos passar para o bico de gestão direta tá certo vamos mudar do MPFI que é de baixa pressão para alta pressão que é o GDI FSI tá ok e aí nós vamos selecionar bico magnético que é o que está instalado aqui na máquina ou bico piezoelétrico que é aqueles bicos maiores que usa por exemplo na BMW tá certo então magnético perfeito e aqui nós vamos ligar alta pressão vamos lá liga alta pressão quando parar o LED aqui já carregou o sistema vem aqui e dá pressão certo aí já deu 100 bar aí rapidinho assim que a máquina ela ativa rapidinho um bico bico 1 bico 2 bico 3 bico 4 então os 4 bicos pulsando vou dar pressão na máquina 50 bar rapidinho aqui tá 1 milissegundo tá certo se eu diminuir 1 milissegundo o que vai acontecer com a pressão tá pressão aumenta porque tem menos vazão normal você vem aqui aumenta abre o bico vai aumentar a vazão vai cair a pressão você aumenta a rotação de novo aumenta a pressão aumenta a pressão aqui pela máquina regulagem sem bar de pressão tá certo bico magnético que é o que está instalado aqui sem bar de pressão 150 aí ó o bico tá parando de funcionar tá com defeito aí ó aí vou diminuir a pressão agora aí ele volta a trabalhar ó tá vendo então chega uma certa pressão esse bico aqui tá com problema os outros continuam funcionando e esse para ó aí tá falhando parou de funcionar tá vendo parou de funcionar tá trabalhando tá aqui a rotação tá com 4 mil RPM vou aumentar a rotação 10 mil RPM 10 mil RPM parou de funcionar o bico diminuiu a pressão voltou olha ó aumentou um pouquinho a pressão para de funcionar tá com 10 mil RPM vou aumentar a rotação mais ainda diminuiu a pressão diminuiu a pressão tá com 19 mil RPM esses bicos estão trabalhando isso aqui não tá trabalhando aí ó agora que parou com 20 RPM tá então é o que eu mostrei rapidamente aqui então aqui você tem o ajuste de alta pressão aqui você tem o ajuste de baixa pressão aqui você vai selecionar que tipo de bico que você vai usar se você vai usar os bicos de baixa pressão que seria desse lado que você vai regular a pressão aqui o GDI é alta pressão do lado esquerdo da máquina aqui nesse mesmo ajuste de GDI você tem o bico magnético que é o que está na máquina o bico piezoelétrico aqui você tem os seletores dos bicos que você pode você pode comparar o cilindro 1 com 2 2 com 3 enfim você seleciona qual o cilindro que você quer ver aqui funcionando na hora aqui nós temos a função timer que é uma função que você põe 30 segundos 1 minuto você vai selecionar isso aí com o uso da máquina aqui você tem o ajuste de rotação e aqui você tem o ajuste de milissegundo tá certo do bico de injeção eletrônica quando você estiver usando esse lado da máquina aqui para bico de baixa pressão você vai ajustar o milissegundo por aqui tá certo então esse é o milissegundo como está marcado aqui MPFI então aqui você ajusta o milissegundo de bico de baixa pressão e aqui você ajusta o milissegundo do bico de alta pressão tá certo uma máquina simples de ser usada multiuso funciona para diesel mecânico para injeção direta e injeção indireta tá ok então a máquina GDI 400 é o único produto que existe no mercado que pode suprir a sua necessidade da sua oficina e pode realizar diversos testes não só de vazão, de pressão como também de retrolavagem tá certo agradeço a atenção e vocês podem entrar em contato e procurar o meu contato aqui da empresa ou através dos nossos representantes que vão estar à disposição de vocês já vou estar os telefones vamos colocar depois no vídeo tá ok muito obrigado por ter assistido se tiver alguma dúvida estamos à disposição obrigado obrigado Obrigado.